Você sabia? Somente as pessoas que não obedecem as leus de Deus, serão destruídas e não a terra. Vejam e ouçam o que a Bíblia diz no livro de Provérbios capítulo 2 e versículos 21 e 22, pois apenas os justos moraram na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. A Bíblia diz no livro de Provérbios capítulo 2 e versículos 21 e 22,